Bom dia, meus amores! Mais uma vez, meus amores, estamos aqui juntos para gravar mais um vídeo para o canal. Gente, eu estou aqui onde eu falei que eu vim, aqui onde minha cunhada mora. Gente, aqui tem tanto lugar bonito assim, sabe? As pedras, as coisas mais lindas para a gente gravar vídeo, aqui no mato, aqui na beira de uma água, que é a coisa mais linda. Aqui, a beira da água. É muito bonita aqui, gente. Aí eu quero gravar esse vídeo aqui na beira dessa água para ficar de lembrança do passeio que eu vim aqui. Gente, eu quero falar para vocês que, tipo assim, eu não tive como eu gravar mais porque, gente, eu trouxe o Emanuel e o Emanuel não me dá um tempo de nada. Por quê? Porque aqui a casa da minha cunhada, aqui tem as calçadas altas, 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 né? E agora que ele começou a caminhar e ele ainda está aquele menino assim que não para, sabe? Então, eu fico com medo, né? dele cair, se machucar, e filho dos outros, sabe como é que é, né? Então, aí eu não solto esse menino nenhuma hora. O sono dele é bem pequenininho, gente. Então, aí eu tô assim, né? Gravei ontem um vídeozinho bem pequeno, uma hora que ele dormiu um pouquinho, né? E agora eu vim aqui, né? Na beira do rio aqui, que é bem pertinho da casa dela, gravar um pouquinho, né? Para vocês, porque ele tá dormindo, né? Se ele não tivesse, não tinha nem como, porque quando eu solto ele, ele quer pular lá dentro, né? Eu fui ontem ali nas pedras, depois eu vou lá filmar lá, tá? E aí não teve nem como eu soltar ele para tirar foto dele, porque o menino fica querendo pular lá dentro d'água, né? E para não acontecer o pior, eu não deixo, né? E aí, mostrar para vocês aqui, gente, ó, o tanto que é bonito, ó. O mato, assim, sabe? A paisagem, coisa mais linda, a água, aqui, ó, é um riozinho que passa, um riozinho não, ele é um rio, um córrego, mas é um córrego bem grande, sabe? Nessa época fica, é, ele fica raso, assim, ó, mais raso, mas tem uns poços, aqui é um poço fundo, ó, né? Tem umas pedras, é a coisa mais bonita, tá? Ó, umas pedras lá, ó, lindo, lindo, ó. Ó, umas paisagens, umas árvores tão altas, é a coisa mais linda, ó, mas aí, não, é que nem eu estou falando, eu não tive como eu sair, né? Porque ele não fica com ninguém e é no meu colo o tempo todo. Gente, eu estou doente de estar com ele no braço, ó, adoeci dos meus braços, porque o Emanuel, ele pesa 14 quilos, gente, 14 quilos para estar o tempo todo no braço, né? É muita coisa. Então, eu estou bem cansada mesmo, tá? De estar com ele. Aí, ó, mostrando aqui para vocês essa paisagem, tá, gente? Muito bonito aqui, frio aqui no mato, sabe? Muito bom, ó, uma árvore aqui com os frutos, eu não sei nem o que é, ó, eu não sei o que é, mas, pensa que é tão bom, tão gostoso, assim, de ficar, só que eu não saí para lugar nenhum, entendeu? Porque eu não tenho, quando eu saí com ele, não fui nem na rua, nada, não conheci nada, porque ele não, eu não solto ele, com medo dele se machucar, ó, ó, o tanto que é bonito aqui, ó, paisagem, ó, aí ali para cima, aí, ó, e ali para cima é onde a casa da minha cunhada fica lá naquela espécie de abacate para ali, aqui, ó, aí aqui é um, não sei como é que chama, uma perninha ou um braço, não sei, do cordo aqui, ó, aqui está seco, está só um pocinho, ó, entendeu? Ó como é bonito, ó essas árvores, coisa mais linda, ó, tá? E a gente vai fazer um almoço, eu não sei se eu vou gravar alguma coisa, gente, porque é só a gente, assim, as pessoas que a minha cunhada convidou, né, que eu não conheço, então, eu não sei, gente, que eu não conheço, mas se der, eu gravo, tá? Se não der, eu vou gravar lá embaixo, nas pedras lá, para vocês, ver o tanto que é bonito lá, tá bom? E agora eu vou voltar para ali, né, porque eu deixei ele dormindo, e ele é, acorda rápido, dormindo, dorme pouco, tá? Aí eu vou voltar, né, para ali, e mais tarde, quando ele dormir de novo, eu vou na beira do rio lá, tá bom? Estão tudo aí, aí eu estou com roupa marrom, gente, porque aqui a gente dá uma garçalazinha aqui. Então, gente, nós terminamos o almoço, né, e agora nós, as meninas estão aqui, ó, lavando a louça do almoço, né, aqui no corgozinho, aquele que eu fui lá mostrar para vocês ali, em outro ponto, né, esse aqui é outro, aí para baixo aí, ó, o tanto que é bonito. As meninas ali, ó, lavando a louça, a menina está se escondendo para não aparecer. Pois é, e ó o tanto que é bonito aqui, gente, ó, falei para vocês, ó, tanto que é bonito, bom de banhar, né, tomar banho, mas agora ninguém não pode estar, e fazendo, tipo assim, muita gente junto, aí cadê, não tem ninguém aqui, ó. A minha cunhada falou que aqui, antes dessa corona, né, disse que era tudo cheio de gente nesse tempo, tomando banho, fazendo, bebendo aqui debaixo dessas árvores, ó, mas agora não tem ninguém, ninguém mesmo, só as pessoas mesmo quando vêm lavar uma louça, então lavar uma roupa, e só, mas ninguém pode mais estar, não pode fazer aglomeração, né, de pessoas, aí fica assim, ó. Olha aqui, ó, outro pontozinho aqui, ó, gente, ó, o tanto que é bacana aqui, ó, chique mesmo, ó, tá vendo? Um mato, tão frio aqui, ó, né, nessa mata, umas árvores altas, olha o tamanho dessas árvores, árvore alta, alta, coisa mais linda, ó, alta, 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 alta mesmo, muito bonita aqui, ó, esse, ó, o jeito dessa árvore aqui, ó, ó o tronco dela lá, ó, aí nasceu outra aqui no, no pezinho dela aqui, ó, ó como é que, como é que ela ficou, ó, aí ela veio assim, ó, deitada, gente, ó, parece um banco, aqui, ó, coisa mais linda, ó, mais linda mesmo, ó, aí essa outra aqui, grandona, que é junto com ela, tudo junto, nasceu junto, ó, aí essa outra cresceu, ó, pra cima, assim, ó, e essa aqui veio assim, tipo, deitada, gente, ó, é muito lindo mesmo, ó, essa paisagem aqui, nossa senhora, é muito bonito, ó, ó, e pra baixo, ali é uma ponte, é uma ponte ali embaixo, ó, onde vai pra outra, ó, outro povoadozinho, e aqui não é uma cidade, é um povoadozinho, gente, ó, tanto que tá bonito isso aqui, aí aqui é um poção, ó, pra passar o banho aqui, ó, a gente vê a água desse jeito simples com tudo sol, tá, mas ela não é água, aquela água tão suja, tá, ó lá, onde tá dando sombra, dá pra ver que é outra cor, ó, é por conta que o sol bate na água e a água fica como se fosse barrenta, olha, os troncos dessas árvores aqui, ó, parece uma coisa histórica, gente, ó, ó essa outra aqui, ó, grossa, grossa, se vocês, é porque assim, ó, não fica como ela é mesmo, né, fica mais, dá aparência que fica mais fina, coisa muito chique, ó, 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 o jeito aí, ó, tá vendo? É, ó aqui, o jeito aqui, ó, 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 aqui parece uma cama, dá até pra deitar aqui, uma rede, ó, dá até pra deitar aqui, ó, ó o tronco dessa árvore, coisa mais bonita, mais bonita mesmo, ó, aquela que eu falei que é deitada, ó lá, ó, o jeito dela. Pois é, pessoal, é um lugar, assim, muito bonito, só como eu falei pra vocês, eu não pude sair, né, pra gravar, pra fazer mais coisa assim, só grava esse videozinho aqui, porque o Emanuel, gente, não, não deixou, agora é mesmo, faz a hora que eu, desde a hora do almoço, que eu tento ele pra dormir, né, tento colocar ele pra dormir, e ele, agora que ele veio dormir, porque bateu com a cabeça na parede, aí começou a chorar, né, aí dormiu, aí eu vim aqui correndo, né, fazer esse videozinho aqui, pra eu poder voltar, né, porque deixei ele lá, aí agora eu vou, vou subir ali mais pra cima, gravar mais um pouco ali em cima, e vou voltar. gente, olha aqui esse outro ponto, olha, esse outro ponto aqui, ó, o tanto que é bonito, olha essas pedras, deixa eu mostrar aqui pra vocês, essas pedras aqui, ó, é, tipo assim, umas, como é que fala, umas lajes, acho que é assim que fala, umas lajes de pedra, ó, olha o tanto que tá bonito, essas pedras, ó, até lá na frente, lá, muito bonita, muito bonita mesmo, e o pessoal banhando lá embaixo, só banhando lá embaixo, olha aí, o tanto que tá show de bola, ó, a água corre aqui, né, ó, muito bonita, tipo assim, gente, eu não posso tá vindo aqui direto, né, não posso, então, eu já tinha quatro anos que eu tinha vindo aqui, né, aí eu vim agora, deixei meu esposo lá e vim agora, porque vocês sabem, eu tenho muitas plantas, gente, muitas coisas pra olhar em casa, eu não posso, nós não podemos sair os dois, então, ele sempre vem onde a mãe dele, eu incentivo sempre ele, vai, meu filho, onde a tua mãe, vai lá, porque é assim, gente, a mãe só é uma, quando você perde, você não tem outra, tá, então, nós temos que procurar visitar a nossa mãe, gente, o quanto tem vida, se ela não mora junto com a gente, tá, cuidar, né, que é um cuidado que você tem, que sempre eu sei que você, que a gente que tem aquele cuidado com a nossa mãe, nós somos sempre umas pessoas bem aventuradas, abençoadas por Deus, tá, então, eu quero agradecer a todos, como eu já falei, né, nessa tarde, uma boa tarde pra todos, um abraço do fundo do meu coração, e que vocês possam estar se inscrevendo, gente, assiste meus vídeos todos, se você não tiver tempo de estar assistindo, sentar pra assistir, você deixa lá passar o vídeo, gente, eu tô precisando das horas, tá, porque eu já alcancei os meus mil inscritos, e eu agradeço todos vocês, e agradeço a Deus também, né, que sem Deus nós não somos nada, né, mas eu estou precisando das horas, gente, pra eu poder chegar no meu objetivo, e eu creio que vocês vão assistir, vocês vão, você coloca o que você quiser, coloca na televisão, deixa lá, não precisa você ficar olhando pra minha cara não, tá, gente, vocês só deixam lá passando, igual eu tô fazendo agora, eu deixo lá, tá, então, que a gente não tem tanto tempo, né, pra estar assistindo, mas você pode ligar e deixar lá, tá bom, um abraço, novamente, né, um abraço, e um beijo, pra todos, e até o próximo.